Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para um vídeo que vocês adoram e eu também, um dos meus favoritos de gravar, que é acabados do mês! Na verdade, de dois meses, né? Produtos acabados. Eu sei que vocês adoram ver esse vídeo e é um vídeo que eu adoro ver em outros canais também. Acabei de perceber que a minha unha está combinando lindamente com a minha blusa. Eu queria que a imagem ficasse um pouco mais longe, mas não dá. Para vocês verem como a minha blusa é bonitinha, de good vibes, olha que legal! Mas então, gente, vou mostrar para vocês os produtinhos que acabaram aqui em janeiro e fevereiro, tá bom? Confesso que tem bastante coisa e sempre que eu uso os produtos eu penso, nossa, isso aqui vai demorar para acabar, ou nossa, nem estou terminando tantos produtos assim. Quando eu vou ver a minha sacola, misericórdia, eu acabei muita coisa e que bom que eu acabei, porque eu também recebo muita coisa, ganho muita coisa, testo muita coisa e eu amo acabar produto. Amo? Sou dessas que eu não tenho dó, eu não economizo produto. Então eu gosto mesmo de usar, abusar, ver se serve, se não serve, se é bom, se não é. Sabe? Então assim, eu não sou aquela que passa perfume e dá uma espirradinha aqui, uma espirradinha aqui. Definitivamente. Não sou esse tipo de pessoa. Então por isso também que ajuda que eu gaste bastante produto, mas como eu falei, eu acabo recebendo muita coisa, por isso eu testo muita coisa. Olha só o tanto de coisa que tem. Uma sacola cheia. Eu tinha uma outra sacola, tive que trocar, colocar nessa que era maior, e mesmo assim ela já encheu. Eu já tenho os primeiros acabados de março, por isso que eu quero já gravar o de fevereiro pra vocês, pra liberar aqui a minha sacolinha. E aí o que eu faço? Eu levo essa sacola de produtos recicláveis, geralmente no boticário eles aceitam, mesmo que seja de outras marcas e tal, então é muito legal porque eu sempre levo no lugar correto pra fazer a reciclagem dos produtos, né? Das embalagens, no caso, que o produto já acabou. Desde já, então, se inscreve que é aqui, é desse lado. Eu sempre penso que é desse, mas não é, é desse. Se inscreve aqui no canal. Clica no botãozinho vermelho aí, gente, também me segue no Instagram. Eu tô gravando bastante coisa lá pelos stories pra vocês, então chega de blá 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 e bora pra esse vídeo que tem muito produto. Está chovendo, talvez por isso vocês ouçam um barulhinho de chuva. Eu vou pegar aleatório aqui na minha sacola, porque como vocês viram tem muita coisa, tá saindo pra fora. Então eu vou pegar aleatório, porque eu não consigo pegar as coisas que estão lá embaixo pra fazer por sequência de produto. Terminei esse boost de crescimento da Monange. Eu comprei na Americanas, eu peguei super baratinho. Ele tem argila verde, alecrim e babosa, ele nutre a raiz capilar. E eu já começo dizendo que eu não compraria de novo. Ele acabou completamente, eu sempre lavo os frascos pra trazer pra vocês, pra não vazar produto aqui, né, o restinho. Mas eu não compraria de novo, porque ele é muito aquoso, ele é muito líquido, assim. Eita, não tá nem fechando agora. Ele é muito líquido, eu não consigo nem pegar com a mão. Você vai pegar ele com a mão, ele escorre nos dedos, assim. Eu achei pouco prático isso, você acaba tendo que usar muito produto pra fazer render no teu cabelo. Então, eu gostei da linha, mas eu não compraria de novo pela textura. Ele é muito molengo, eu não gosto de máscara molenga. Então, foi bom enquanto durou, não compraria de novo. Tenho aqui um gel de banho de bromélia. Eu recebi da Glambox, se eu não me engano. Ele é da Cosme Celta. Ele é um gel de banho, nada mais do que um sabonete líquido, né. Não comprei, ganhei, no caso. Mas eu achei que ele era meio siliconado. E eu não gosto tanto de sabonetes mais, assim... Sabe quando você passa e parece que desliza a mão, fica liso? Ele faz bastante espuma, ele lava muito bem e tal. Mas eu sinto que ele é meio gelatinoso, assim, sabe? Então, não gostei da textura dele também. Tenho aqui, gente, acabado, ó. Esse salício orgânico. Na verdade, eu acho que eu tenho até mais. Não sei se eu guardei ou se eu acabei até jogando fora. Mas era só pra mostrar pra vocês. Eu recebi muitas amostras grátis e cada uma vem quatro unidades. Então, assim, em uma semana, tomando uma por dia, eu gasto quase duas caixinhas, né. E esse daqui é aquela vitamina que eu tô tomando pra cabelo, pele e unha. E eu gosto bastante, tá? Tô sentindo meu cabelo que ele tá muito crescendo com mais força. Eu cortei o cabelo também, então isso acredito que ajuda. Mas eu tô gostando também. Minha pele tá super boa, minha unha cresce muito também. Então, gosto demais desse daqui. É da Mantecorp, salício orgânico. Usei a caixinha toda, que vem cinco comprimidos, do Sintocalme. Já indiquei pra vocês lá no meu Insta. Ele é um... um remédio fitoterápico, tá? Por isso que eu indico. Eu nunca vou vir aqui e indicar um remédio que seja um remédio com faixa preta, um remédio que você precise de receita pra comprar, nem nada. Eu indico que realmente faz bem pra mim. E esse daqui, ele é indicado pra ansiedade, tensão e distúrbios do sono. Pra quem tem um sono muito leve, pra quem sofre de ansiedade e não consegue dormir, esse Sintocalme aqui é maravilhoso. Também consegui várias amostras grátis com a Pacheco. Então, eles me enviaram várias amostras grátis. Cada amostra vem com cinco. Mas eu já tomo isso aqui há dois anos. Só que eu não tomo direto. Eu tomo por um mês, aí eu paro. Fico uns seis meses sem tomada. Eu tomo por mais um tempo. Conforme eu sinto que eu estou mais ou menos agitada ou coisa assim. Então, eu gosto bastante desse Sintocalme também. De desodorante, eu vou pegar aqui que eu tô vendo mais um. Então, eu tenho esses dois. Gosto desse Rexona, mas prefiro Monange, tá, gente? Má barato. E tem, sei lá, a mesma eficiência. Esse daqui é hidratação intensiva. Extrato de oliva, compraria de novo, sim. E Rexona Invisible, eu também compraria de novo, sim. Mas, como o Monange faz a mesma coisa, é mais barato. A gente vai de Monange, né? Shampoo anti-resíduo, detox, limpeza e hidratação da Needs. Vocês só encontram Needs na Drogazil e Droga Raia, porque é a marca própria deles, tá? Esse daqui é um shampoo detox. Eu gostei, mas assim, não achei milagroso, sabe? É um shampoo detox ok, não é aquele que vai tirar até teu cérebro pra fora de tão limpo que vai ficar teu couro cabeludo. Compraria de novo? Não sei, estou testando outros. Ele é bom, mas não é o melhor que eu já usei. Acabou o meu Baby Smell, gente. Eu amo e eu com certeza compraria de novo. Ele é um Body Splash, na verdade, de Baby Smell. É um cheirinho de bebê e eu deixo pra jogar na minha cama. Até coloquei num negocinho de espirrar em spray. E toda noite, antes de dormir, eu espirro no travesseiro, no lençol, na coberta. É um cheirinho muito gostoso. Mas eu já estou recebendo de outras fragrâncias também, como lavanda, camomila, que também são super calmantes e relaxantes pra gente usar à noite, né? Então, fica aqui a minha dica. O Baby Smell é um dos meus cheirinhos favoritos. E com certeza eu compraria de novo. Vem 300ml e custa, tipo, 15 reais. É super baratinho. Uma água micelar que eu ganhei também é a Sense Bill. Amo essa água micelar. Amo, amo, amo. Só que ela é muito cara. Ela custa, em média, uns 70 e poucos reais. E ela vem 250ml. Compraria de novo, sim. Mas todo mundo fala que a água da Garnier é tão boa quanto. Eu tenho da Garnier. Gosto também muito. Então, eu compraria se ela não fosse tão cara. Dois sabonetes líquidos que, com certeza, eu compraria de novo. Só não vou comprar igual, porque eu gosto de testar outras fragrâncias, né? Esse daqui é o óleo nutritivo. E esse daqui é o de pitaia. Então, eu gostei demais. Amo sabonete líquido. Até começo desse ano, mais ou menos. Até final do ano passado. Eu só usava sabonete em barra. Eu trouxe muitos sabonetes em barra já aqui pra vocês. Mas eu comecei a me apaixonar a tomar banho com sabonete líquido mesmo. Então, esses aqui eu já usava o ano passado. E eles foram terminar agora em janeiro. Algo que eu amei. E com certeza não só recompraria, como já recomprei. É esse óleo de coco do Você Poderosa para Brilhar, da Novex. Maravilhoso. Amei, amei, amei. Esse daqui é o pequenininho de 400g. Eu já comprei o pó tão grande de 1kg. Mas eu vou até guardar esse pote pequenininho. Porque eu quero... É muito gostoso, gente. Não tem mais nem pra contar a história. Ele desmaia o cabelo. Ele é uma máscara de nutrição, de óleo de coco. E ele desmancha o cabelo. Fica assim, muito alinhado. Muito perfeito, gente. Eu amei. Só uma coisa que eu não achei que é tão prático nele. É porque quando o produto tá muito aqui no final. Você sofre pra colocar a mão dentro assim, ó. Pra tirar o produto, ó. Porque o teu dedo só vai até aqui, ó. E aqui o produto fica difícil. Então, quando ele já tava muito no final, eu guardava ele assim, de cabeça pra baixo. Porque aí o produto descia. Quando eu abria na tampa, eu pegava o que tava na tampa. Então, eu amei. Só que a embalagem dele é pouco prática pra usar o produto no final. Mas eu amei. Já recomprei. Fica super a dica pra vocês. Usei muito também esses shampoos anti-queda que eu ganhei também da Pacheco e da I'm Cap Hair. Eu não estou usando mais todos os dias, porque graças a Deus a minha queda já parou. Mas eu continuo usando os que eu ganhei. Então, tem aqui algum... Esse é um sachê, mas eu usei outros também durante o mês. E ele combate a queda em até 90,6%. Então, com certeza, compraria novamente ou compraria a linha completa se eu precisasse continuar usando em relação à queda. Terminei essa máscara capilar de quartzo, esquadrão do brilho, do Boticário. Ai, aqui ficou uma melequinha, ó. Nem tinha visto. Isso que eu procuro lavar o produto, mas acho que ficou no cantinho e eu não vi. Terminei tudo. Amei essa máscara. Também recebi do Boticário. Maravilhosa. Com certeza, usaria de novo. Ele é 24 horas de brilho, sem pesar nos fios. Amei, amei, amei. Eu recebi a linha toda. Mas o primeiro que acaba é sempre a máscara pra mim. Também terminei esse reparação extrema da Amave, a da linha Evolute. Acho que é assim que fala, Evolute. Ele é uma reparação extrema. Esse daqui, se eu não me engano, eu levei nas férias pra usar. É ali Natal e Ano Novo, que eu viajei e tal. E eu usei ele praticamente nas férias, assim. Eu fiquei 15 dias viajando, então eu lavava o cabelo e nesses 15 dias eu só tava usando esse. Então ele acabou nesses dias ali. Eu acho que eu usei aqui em casa, na volta da viagem, umas duas vezes pra finalizar. Ele é uma máscara de ação imediata, em 3 minutos. E ele é para cabelos ultra danificados e ressecados. Gostei bastante. Também recebi da Amave. Usei essa água micelar de limpeza facial da Avon True. Mas eu acho que até já saiu de linha essa embalagem, né? Eu sei que agora eles têm outras águas micelares novas. Gostei e rende muito, tá, gente? Rende pra caramba. Usei, 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 cansei de usar e não acabava. Então isso que só tem 150ml é bem pequenininho, mas eu gostei demais. Água micelar de limpeza da Avon. Algo que eu amei, amei usar é esse esfoliante facial purificante da Neutrodina. Eu gostei porque ele desobstrui os poros e ele reduz a oleosidade e ele deixa aquele frescor na pele, sabe? Você esfolia com ele, eu sempre deixava no box, no banho, e eu saía com a pele fresca. Sabe aquela sensação mentolada, bem fresquinha? Tipo, nossa, muito, muito gostoso mesmo. Então com certeza recompraria, quero recomprar, só não recomprei porque eu estou com muitos outros produtos esfoliantes pra usar. Então eu tô tentando não recomprar nada que eu já tenha em casa, algum backup, algum stock, um produto igual, né? Não tenho o mesmo, não tenho o da Neutrodina, mas eu tô usando um da Ruby Rose que tá me atendendo. E assim a gente vai economizando nos gastos e usando tudo que a gente recebe. Esse aqui eu comprei mesmo e eu amei. Outro sabonetinho de rosto, esse daqui eu deixei dentro do box, ele é um sabonete facial. Eu sempre deixo um sabonete dentro do box pra tirar maquiagem enquanto eu tomo banho. Pra mim funciona, tem gente que diz que não é legal porque a água do chuveiro é muito quente e tal. Pra mim dá super certo, eu acho que skincare é o que dá certo pra cada um. E aí é melhor tirar no banho do que tem gente que nem tira maquiagem, né? E aí esse daqui é pra pele mista, oleosa. Eu recebi da Dermotivin. Ele tem vários, na verdade. Eu acho que eu recebi cinco. Esse daqui foi o primeiro que acabou. Ele é muito bom, tem 70ml da Galderma. E ele reduz a oleosidade e também dá essa sensação fresquinha no rosto que eu amo. Acabei. Duas, na verdade mais, porque eu tomo mais. Mas aqui eu tenho duas vitaminas C pra mostrar pra vocês. Eu tenho essa Cenevite aqui e eu tenho essa Bio C, que é a que eu mais compro porque geralmente é a mais barata. Elas são vitaminas efervescentes, tá gente? Então você abre assim, ó, e ela vem dez rodelinhas. E toda noite eu tomo uma rodelinha de vitamina C. Desde que eu gripei uma vez, lá em 2019, eu tive uma gripe que me deixou de cama. Eu nunca tinha tido uma gripe tão forte. Eu já dei essa dica várias vezes pra vocês, que uma amiga minha, super querida Araceli, um beijo, Ara, ela me indicou. Ela, Tami, começa a tomar vitamina C, todos os dias você toma, isso vai fortalecer a tua imunidade, você não vai mais gripar tão fácil, né? E dito e feito, gente, já vai fazer dois anos agora, em abril, que eu comecei a tomar vitamina C. Eu tomo praticamente todo dia, porque eu deixo já lá na minha... do lado da minha cama, assim. Então já com as vitaminas que eu tomo antes de dormir, e eu nunca mais gripei, gente. Vai fazer dois anos que eu não tenho gripe, graças a Deus, e graças a vitamina C, e graças a Araceli, que me deu essa dica de ouro. Então eu tomo sempre, e eu procuro sempre pegar essas que não tem açúcar, ó, aqui diz. Não contém açúcar. Então eu sempre tento escolher uma opção. Eu sempre pego uma barata da farmácia, tá? Tem a opção com zinco também. Quando eu tive sintoma de covid, a médica lá do que me atendeu, ela me indicou tomar vitamina C com zinco. Que também aumenta o zinco do organismo, né? Então vocês têm essa opção também. Outra máscara que eu usei, eu gostei muito, 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 foi essa da Jax Janine. Liso Absoluto. Eu também recebi da Glambox, se eu não me engano. Só que ela tem só 80 gramas, então assim, pro tamanho do meu cabelo, que agora tá preso, mas que ele bate quase na bunda. Isso aqui acho que deu pra três aplicações só, e olha lá, sabe? Mas ele é uma máscara antifreeze de hidratação profunda pra um liso prolongado, e eu amei. Com certeza eu queria o pó tão grande, mas eu sei que essa marca acho que não é muito barata não, né, gente? Mas como eu ganhei, eu usei e eu amei. Tenho aqui, gente, mais um sabonete pra vocês verem como eu lavo a cara no banho. Esse daqui é da Bioderma, é um gel de limpeza purificante, mas ele não faz muita espuma, tá? Ele é sem sabão, já diz aqui, ó, pra pele mistas a oleosas, com tendência a acne, sem sabão. Gostei bastante, eu gosto desses frasquinhos pequenininhos. Deixa eu até ver se eu... Ai, não consigo abrir. Porque às vezes é bom pra levar pra viagem esses frascos pequenininhos, então geralmente eu tento deixar os frascos maiores pra usar em casa, e os pequenininhos assim pra viajar, porque é super prático, coloca ali na necessaire, maravilhoso. Terminei um condicionador, gente. Condicionador é algo que dura uma vida comigo, porque eu não uso todos os dias. Então esse daqui é um condicionador de argila rosa da Ruby Rose, e eu comprei ele na Beauty Fair em 2019, e ele é para todos os tipos de cabelo. Ah, gostei assim, na verdade, na minha opinião, só tem um condicionador que eu realmente gosto, que é um da 3M. Então assim, o resto é meio que tudo igual. Pra mim não faz uma super hidratação, não desmaia o cabelo, nada, sabe? Ele serve mais pra fechar a cutícula do fio e ponto. Então eu uso mais por obrigação do que realmente vendo um resultado. Mas aí a minha amiga querida Paula, ela disse que hoje as máscaras já estão vindo com o condicionador, né? Tipo, elas estão vindo máscaras condicionantes. Então é mais um motivo pra eu parar de usar condicionador. E uma outra seguidora linda também me deu a dica que você pode usar a máscara, e aí você coloca o condicionador, assim, um pouquinho de condicionador na máscara, que também ajuda. Então eu vou usar os condicionadores que eu já tenho aqui em casa dessa forma. Então aqui se foi um condicionador. Terminei mais um pote de Gummy Hair. Não sei se adiantou, gente. Não vou comprar de novo. Eu sinto que é um suplemento alimentar em pastilhas de goma e vitaminas. Não sinto que fez diferença. Não senti que cresceu o cabelo. Então assim, não vou comprar de novo. É muito caro. Eu tenho outras vitaminas aqui de cabelo, pele e unha, que eu recebi, que eu tenho também. Então eu vou usar outras opções. Mas se eu fosse comprar, não seria mais uma opção que eu compraria, tá? É bonitinha, é fofinha, é gostosa. E a gente quer massagear às vezes mais o ego do que acreditar que realmente vai ter efeito no cabelo mesmo e tal. Então assim, eu quis experimentar a Gummy mais pela fama que ela tem do que pelo resultado que ela traz. Temos mais um desodorante, porque essa pessoa pelo jeito não é fedida, né? Aja desodorante. Esse Detox Fresh de capim, limão e gengibre. Amei. Todos da Monange eu amo, gente. Não tem nenhum que eu não goste, tá? Eu amo tanto a fragrância, segura meu sovaco sequinho. Amei. Então com certeza vale muito a pena. O único produto de maquiagem. Vocês perceberam que eu não termino o produto de maquiagem? Porque eu quase não me maquio. Porque eu quase não saio de casa. Então assim, vou me maquiar pra quê? Só pra gravar vídeo pra vocês. E olha lá que a maioria ainda grava de cara lavada. E aí eu terminei esse batom aqui, gente. Na verdade ele já tava terminado fazia um tempo. Só que ele tá muito sequinho, muito sequinho mesmo. Eu já tenho até outro dele, que já faz um tempo que eu tenho outro dele. E ele tava ali na prateleira meio que sem ser jogado fora. Aí eu falei, ah não, vamos tomar vergonha nessa cara e vamos jogar fora porque ele tá velho. Ele é a cor roxo 600. E ele é da Natura Aquarela. Eu não sei se ainda tem essa cor, mas ele é maravilhoso. Eu amo esse batom, é perfeito. E eu usava demais, demais, demais no início do meu namoro com o Bruno, assim. Então esse foi o meu batom que eu usava pra sair com o Bruno. Eu lembro disso. Porque ele é muito sequinho. Então assim, a boca também fica seca. Você dá uns beijinhos assim, tá tudo certo. Não borra, não mate, não meleca. Tá tudo certo. Então, gosto muito desse. E agora, gente, eu tenho muitos fachês. Comprei esse sabonete aqui de erva doce e óleos. Por indicação também da Paula, ela sempre compra esse sabonete. E eu falei, nossa, vou procurar no mercado. Encontrei, comprei, mas não gostei. Gente, eu acho fedido. Erva doce. Eu gosto de erva doce, mas eu não sei. Eu acho que a combinação com óleos, pra mim, não ornou. Então assim, só pra vocês terem ideia, eu não gostei. Aí esses dias eu tive que dar banho nos meus cachorros aqui em casa. Acabou o shampoo deles, eu peguei o shampoo Nivea pra dar banho nos cachorros. Então assim, não gostei desse cheiro. Eu amo outros shampoos Nivea. Shampoos não. É... Sabonete, doida. Eu amo outros sabonetes Nivea. Mas esse daqui em específico, assim, eu não gostei. Teremos novas oportunidades de testar outros cheirinhos, né? A Nivea, o ano passado, em novembro, ela me mandou uma super caixa maravilhosa com toda a linha de banho deles. Toda a linha de sabonete líquido, sabonete íntimo, óleo de banho, espuma de banho. Então eu tô amando, tô usando demais. E tenho amado todos os produtos que eu tenho usado da Nivea. Então eu acho que realmente foi só esse cheirinho de erva doce que pra mim não me agradou tanto. Tem aqui mais um negócio de salício orgânico que eu falei pra vocês, que é aquela vitamina. Temos aqui um reequilibrante. Ele é uma ampola capilar para tratamento consertado, concentrado, para hidratação balanceada dos fios. Ele é como se fosse um hidratante, assim, mas ele é indicado a usar só uma vez na semana porque como ele é concentrado pra hidratação dos fios, pode pesar no cabelo. Então minha dermatologista aqui me deu várias amostras e aí eu usei. Por enquanto usei uma, tô usando uma por semana, uma cada 15 dias, mais ou menos. Então aqui tem uma, aqui tem outra. Ah não, sabe por quê? Eu usei as duas em uma lavagem só, porque o meu cabelo é muito comprido. Então o que veio dentro de uma embalagem não deu pra usar no cabelo todo. Eu tive que abrir duas embalagens. Então tanto essa quanto a outra eu usei na mesma lavagem. Aí temos aqui o que? Toleriane. Gostei demais desse hidratante aqui da La Roche. A maioria dessas amostrinhas, tudo eu ganhei da minha Dermato, tá gente? Então esse daqui é o Toleriane Sensitive Creme. Amei esse creme aqui, muito bom. Ele é bem grosso, assim, pra pele. Ele hidrata muito da La Roche. Esse daqui não foi minha Dermato que me deu. Eu acho que eu já tinha, não sei de onde que saiu. Ele é um acelera crescimento, ele é um condicionador da linha da Eudora, Ciage. Acelera o crescimento, o condicionador. Então eu usei também a amostrinha. Gostei, mas como eu falei, o condicionador não é um dos meus produtos de cabelo preferidos. Ah, era a linha toda, claro, ó. Então eu tenho o shampoo, a máscara anti-quebra e aí o condicionador. Então eu usei a linha toda, mas agora eu confesso que eu não me lembro quem que me mandou essa amostrinha aqui, que é de crescimento, né, 3 centímetros em 2 meses. Eu adoro linhas de crescimento, então eu acho que eu compraria a máscara e o shampoo. O condicionador eu acho que não. Aí o que temos, gente? Um shampoo diário para caspa leve e moderado. Minha Dermato me deu também. Quando eu tava com probleminha de escamação no meu couro cabeludo, eu tive que fazer um tratamento com o shampoo pra caspa. Eu não tinha caspa, mas o meu couro cabeludo descamava. Então eu precisei fazer um tratamento com o shampoo pra caspa. Aí tem o que aqui? Yalu B5. Amei, amei, amei. Queria muito. La Roche me nota e me manda um Yalu B5. Eu amei. Ele é um sérum concentrado anti-rugas e ele é de ácido hialurônico, né, e vitamina B5. Amei, 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 amei de verdade. Minha Dermato que me deu. Ih, acabou, gente. A gente tinha mais cores. Acabou. Olha essa folinha vazia. Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu amo gravar pra vocês meus produtos acabados. Vocês viram que realmente eu uso bastante coisa, né? Mas fica de olho que eu vou fazer agora os recebidos... Os recebidos. Gente, não é. É acabado. Eu vou fazer os acabados pra vocês de março e abril. Eu vou tentar fazer sempre de dois em dois meses, tá bom? Tomara que eu tenha tantos produtos acabados quanto aqui. Eu adoro acabar produto, adoro testar coisa nova, contar pra vocês o que vale a pena. Então fica ligadinho aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal também e me segue lá no Insta. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.